Tá gravando aqui, Bernardo? Desligou. Não, eu vou dar um instante e ver se tá gravado. Não está certo agora, não. Vamos mostrar. Vou contar uma historinha mais maneira aqui, só pra ilustrar mais a cantoria. Quem tem filho aqui sabe que quando os filhos vão crescendo, eles vão aumentando a curiosidade e chega um tempo que quer perguntar umas coisas e a gente não tá preparado pra certas perguntas, né? E quando foi um dia, o menino chegou em casa e perguntou a mãe dele como era que ele tinha nascido. Como foi que eu vim ao mundo? Como foi que eu nasci? Aí a mãe caçou terra nos pés, o menino assistindo desenho direto, disse, sabe aquela cigonha que tem no desenho? Você, pronto, você nasceu com uma cigonha. A irmã lá na escola disseram que foi diferente. Não, você nasceu com uma cigonha. Eu casei com seu pai, não tinha alegria na nossa casa. Aí a gente fez uma prece pra Deus, aí veio a cigonha, trouxe você, colocou a lei no jardim, a gente pegou e nossa vida ficou completa. A alegria sobrando na nossa casa. Mas que mãe foi na cabeça do menino? Quando o pai chegou em casa, aí a mulher chamou e disse, olha, o menino aí tá fazendo umas perguntas diferentes, você se prepara. Ele deve ter visto alguma coisa por aí. Ele tá atrás de saber como foi que ele nasceu. Eu disse a ele que tinha nascido uma cigonha. Mas você pensa aí que ele tá vendo alguma coisa que não pode. Essas internets de hoje. Alô, o rei foi tomar banho, almoçou. Depois de uma bolsa, arrumou uma rede, o menino chegou e disse, vai, eu tenho uma pergunta pra fazer pro senhor. O cara já tava sabendo. Olha o cara, mentiroso, filho, na prata de medida nada. Você pode dizer, meu filho. E se eu queria que o senhor me explicasse como foi que eu nasci? Eu queria saber. Porque minha mãe me disse uma história. Isso aí é um desenho. Eu não acredito nisso, não. Como foi que ela disse? Diz que eu tinha nascido uma cigonha. Uma cigonha até me trazendo do bico. Depois veio aqui, aí pegou na mão do menino. Ô, velho mentiroso. Pegou na mão do menino, entrou no quarto. Aí em cima da cama tinha uma brecha na telha. Está vendo aquela brecha ali? Estou. Eu tava aqui com sua mãe. A gente já tinha um ano de casado. Nossa casa não tinha alegria. Aí fizemos uma prece a Deus. Ficamos em pé aqui em cima da cama. E veio uma cigonha e botou você naquela brecha daquela telha. Eu aparei você embaixo. Foi mesmo. Eu nasci naquela brecha daquela... Foi. Pois não convenceu o menino? O cara disse bem, explicado. A cigonha veio, colocou você no bico ali. Eu tava embaixo da cama. Eu aparei do outro lado. Mas pai, eu nasci ali. Pronto, morreu o assunto. O menino se arquetou. Passou o tempo, passou o tempo. Quando chegou o dia, começou a chover. O tempo de inverno. Cinco horas da tarde daquele vento, que vem de supar o vento pra molhar com força. O cara se lembrou da brecha em cima da cama. Disse aí, tamo ia aqui hoje nós não dão. A quarta pequena não tem quanto faz na cama. A brecha mesmo em cima da cama. Vamos ajeitar aquela goteira. Não tem com que não. Vamos ajeitar. Ele entrou no quarto com a mulher. E caçou um jeito. Caçou outro. O cara despreparado. Cinco horas da tarde. E a chuva caindo, olhando onde é a cama. Tem jeito não. Fica aqui em pé. Disse a mulher. Fica aqui em pé em cima da cama. Ela ficou em pé. O cara foi lá, botou o pé no ombro dela. Botou o ombro no buraco da parede. E ficou segurando o carro pra ver se ajeitava a goteira. Quando ele tava puxando na telha pra ajeitar, um cara bateu na porta. Era um cobrador atrás de um dinheiro. Era naquele dia que ele tinha que receber esse dinheiro. Quando ele bateu na porta, um menino correu. Saber quem era. Diz, seu pai tá aí. Está. Chama ele aí. Está ocupado. Depois chama sua mãe que eu tô me molhando, rapaz. Ela disse que era hoje o dia que tá se falando dela aqui. Diz, não, minha mãe não pode vir agora não. Mas, rapaz, diga ela aí que é o rapaz da sepandela. Hoje é o último dia. É a última prestação. E a chuva caiu. E a chuva caiu. E o cara vai se agoniando. Chama aí seu pai. Não, não pode não. Também pode não. Minha mãe pode não. E o cara vai se agoniando. Mas, meu amigo, chama aí seu pai que eu tô na chuva. O que é que ele tá fazendo de tão importante, rapaz? Que ele não pode vir me atender. Diz, meu amigo, meu pai não pode vir. Minha mãe não pode vir. Porque meu pai tá no quarto, em cima da cama, em cima da minha mãe, tapando o buraco quando eu nasci. A mulher é mais nova. Fazendeiro com muitas propriedades. E o rapaz ficou de olho na mulher do fazendeiro. Acaba com 30 anos na fazenda, rapaz. E quando foi um dia, esse fazendeiro já... Um pouco cansado, a mulher nova, viu? O vaqueiro mais novo também. Gostava de caçar, gostava de pescar, gostava de ir atrás de mel. E quando foi um dia, marcava uma programação pra ir atrás de mel. E o vaqueiro disse, eu não tô marcando ele tanto, não. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, tá o jeito de fora. E entrou na mata com o fazendeiro. E quando chegou lá na frente, disse, o páscoo vai dar certo eu ir caçar esse mel com o senhor. Que eu bebi um leite mais cedo, rapaz. Ele tá me dando uma dor de barriga tão grande. Que se eu for, eu sei que não vai dar certo. Aí o velho, rapaz, ele não cedo. Só não põe no rádão, deixa que eu vou só. Vá pra minha casa. Chegue lá, peça a mulher aqui, arruma reto. Faça um chá pra você. Fica lá deitado. Quando for pra hora de almoço, eu tô chegando. Mais ou menos, era tudo que ele queria ouvir, ó. Mais culpa, senão, pode ir. Me espere lá. Toma um chá e me espere. Quando for na hora de almoço, eu chego. O povo do fazendeiro foi sozinho, rapaz. Pisando já em falso. E o vaqueiro chegou pra casa. Aí contou a história, disse, que eu tô de barriga e tal. Uma mulher fez um chá. Arrua a rede, um quarto lá. Ficou pra lá e pra cá. Quando ele viu que o Senado tava do jeito que ele queria, disse, é agora. Disse, com uma vez, cara. Eu sei que a senhora é mais nova que eu, uma pessoa que tem mais informação. A senhora sabe interpretar sonho. Eu disse, não, não sei interpretar sonho. Eu tive um sonho tão diferente de ontem, como com a senhora. E a mulher já não achou bom, né? Como foi esse sonho? Aí foi contado. Eu sonhei. Meu compadre ia pra mar, caçar o mel. E nós ficávamos aqui. E de uma hora pra outra, nós dávamos com os namorados, assim, escorados, assim, umas paredes, assim. E a mulher não gostou da situação. Só ela e o vaqueiro em casa. Aí ela ficou calada e ele foi e disse, o que é que a senhora acha desse sonho? Aí eu disse, compadre, eu não sei se você tá perguntando do sonho, ou se esse sonho podia ser uma realidade. Pronto, se esse sonho fosse uma realidade. O que é que a senhora disse? Ela disse, pronto. Compadre, eu vou dizer aqui o senhor. Olha, no dia que eu casei com meu marido, eu fiz uma jura pra ele, e ele fez outra pra mim, que tudo que a gente fosse fazer, a gente tinha que combinar um com o outro. Então, quando ele chegar, eu vou contar aqui o sonho que você teve comigo. Se ele combinar, se ele achar que tá certo, nós namoramos. Agora, se ele não combinar, rapaz, esse homem deu uma suadeira muito grande. Aí a dor de barriga veio mesmo. Aí disse, agora que eu me lembrei, que eu tenho umas coisas pra resolver na cidade. Eu disse, não senhor, vocês ficam aí, espero algo, vocês chegam daqui a pouco, eu já matei a galinha. Eu disse, não, agora que eu me lembrei, então, não, pode ficar aí. Se para o conto, não, compadre. Aqui não tem segredo, não, entre nós, não. A história é essa mesmo. E ele ficou dizendo, essa mulher não vai fazer essa decepção a mim. Não tem condição, não. Quando chegou na hora do almoço, o cara chegou com sangue quente, chegou direto com o almoço, já chegou, botou o chá pra ir em cima da mesa, ela botou os pratos, botou as panelas, e quando ele começou a botar a comida, disse, meu marido, eu tenho uma coisa pra contar ao senhor. Disse, o que foi? Disse, nosso vaqueiro aqui, veio uma proposta comigo, e o homem chega tremido, não botava um caroço de feijão na colher, sabe? Morrendo de medo. Ele fez uma proposta aqui, e como nós já temos um trato, eu não faço nenhum negócio sem combinar com o senhor. Se você combinar, está feito o negócio, e se não combinar, o assunto morre aqui. O carro olhou e disse, qual foi a proposta que ele lhe fez? Rapaz, o carro chega e se tremida, suava. Ele disse, não tem aquele jumento velho que está aí no terreiro, comendo saburos? Tem. Pois nosso cumpadre, não se agradou daquele jumento, e disse que pagava 500 reais daquele jumento. Foi ou não foi? O cumpadre disse, foi, e o dinheiro vai estar aqui. E arrastando 500 reais. O vaqueiro disse, mas cumpadre, aquele jumento está velho, aquele jumento serve mais pra nada, não pode mais ter com a cangalha. O que foi que você se agradou, cumpadre, daquele jumento? Eu me agradei muito nas unilhas daquele jumento, eu gostei demais daquele jumento. Mas cumpadre, tu está 500 reais, não, quando eu me agrado de uma coisa, não tem negócio de preço, não. Eu já disse que comprava e está aqui o dinheiro. O jumento é seu, pode levar. Com o salto do sonho que ele teve. Foi o jumento. 500 reais. Rapaz, agora tem um, tem um, 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 safodei do lado de Iguatú, meu amigo, que parece mais com você. O rio é igual a ninguém. Se você, se você quiser, ver como parece, eu vou até levar uma foto só para ele lá. Vê o Paulinho, ele vai estar no evento nosso dia 23 de março, ele é safodei dos bons lá. O Rói Percebio. Fiz o nome do camelo que eu estou falando. Vocês são muito parecidos. Vê o Paulinho, procura na internet para você ver como vocês são parecidos. Vai que teu pai viajou muito, né? Poxa, não, pai, eu ia com um e de lado. Teu pai viajou muito para lá, né? Ele sai de casa na outra coisa. Olha, não tem a pressa de dizer que eu sou parecido, porque aqui tem ditado. Quando dois são parecidos, um diz acai, e o outro do outro. De jeito que eu sou do lado, eu sou do outro. Procuro pelo Paulinho para você ver. Eu estou mudando na vantagem. Você vai que teu pai viajou muito para lá. Eu estou mudando na vantagem. De dois pais viajarem, um pai viajarem lá. Olha o dedinho. Não, o outro só... O canal. O canal. O canal. O canal. É.